O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou neste domingo pela primeira vez sobre a fuga dos presos Rogério Mendonça e Deisson Nascimento, que ocorreu na última quarta-feira no presídio de segurança máxima de Mossoró. Ele disse à imprensa em Addis Ababa, capital da Etiópia, que teoricamente parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Coletiva foi feita no encerramento da viagem do presidente à África. Lula ainda falou que não queria fazer acusações. Como não posso acusar ninguém, eu sou obrigado a acreditar que uma investigação que está sendo feita pela polícia local, pela polícia federal nos indica amanhã ou depois de amanhã o que aconteceu no presídio de Mossoró. Ele ainda defendeu o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A primeira pessoa que disse que estaria fazendo uma sindicância para apurar se houve participação de alguém que trabalhava no presídio de segurança máxima foi o ministro Lewandowski. Dito isso, nós estamos à procura dos presos, esperamos encontrá-los e obviamente que nós queremos saber como que esses cidadãos cavaram um buraco e ninguém viu. Só faltava contratar em uma escavadeira, acrescentou. Lula reforçou que a fuga é inédita para presídios de segurança máxima, que existem desde 2006 no Brasil. Isso significa que pode ter havido relaxamento e nós precisamos saber de quem. Só isso.